Hoje eu vou te mostrar como você pode fazer um vídeo com qualidade utilizando apenas uma luz principal. Vamos nessa! Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno e nesse canal eu trago diversas dicas para você fazer os seus próprios vídeos de conteúdo com muito mais qualidade. Utilizando câmera, utilizando celular, não importa. Seguindo as dicas que eu passo aqui, você consegue melhorar e muito a qualidade dos seus vídeos. Então já vai deixando o seu like, se ainda não se inscreveu, já se inscreve aí, clica no botão para ajudar a gente e vamos para o conteúdo. Então pessoal, a iluminação é um ponto de extrema importância para ter qualidade nos vídeos, para melhorar ainda mais a qualidade dos seus vídeos. Não importa se você estiver fazendo vídeos com celular ou uma câmera semi-profissional, uma câmera de entrada ou até mesmo uma câmera profissional. A iluminação é que vai fazer toda a diferença na qualidade dos seus vídeos. Porém, muita gente até pode achar que ter uma iluminação boa custa muito dinheiro ou precisa de muitos equipamentos, vários tipos de luz para trazer qualidade. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode ter qualidade utilizando apenas uma fonte de luz, uma iluminação principal, que é a maneira que eu estou utilizando hoje para gravar esse vídeo com apenas uma luz principal. Então eu vou te mostrar como posicionar, que tipo de luz, que tipo de equipamento eu estou utilizando para dar essa luz, para trazer essa iluminação para esse vídeo. Eu vou mostrar o passo a passo certinho para você fazer aí na sua casa ou no local que você utiliza para gravar os seus vídeos de conteúdo. Antes de explicar bem certinho como que eu estou utilizando, como que vocês podem fazer aí também, eu vou falar alguns tipos de iluminação, de configuração de iluminação que é comum ser utilizado, que também dá muita qualidade para os vídeos. A mais básica delas é a iluminação de três pontos, ou seja, você vai estar aqui e você vai utilizar uma luz como fonte principal e outra do lado, um pouco mais fraca ou um pouco mais afastada, como uma luz de preenchimento, preencher as sombras que vai causar pela outra luz. Então uma luz principal, uma luz de preenchimento e no fundo, atrás de você, uma luz de recorte, que a gente chama. Uma luz mais fraca, só para rebater nas costas e criar tipo uma áurea, vamos dizer assim, separando você do fundo. Fica muito bacana essa configuração, porém você vai precisar de três fontes de luz para fazer esse tipo de iluminação. Outra configuração de luz é você utilizar dois pontos, somente a luz principal e a luz de preenchimento. Então você não vai ter a luz de fundo, mas fica bom também, da mesma forma, a luz de fundo, ela realmente só dá um a mais para o seu vídeo. Mas uma luz principal e uma de preenchimento já resolve também. Mas também dá para fazer, como eu falei já no começo do vídeo, utilizar apenas uma fonte de luz, somente a luz principal, para fazer a iluminação do seu vídeo e fica muito bom também. Então hoje eu vou mostrar certinho como você vai fazer isso aí na sua casa, no seu local de gravação. O equipamento que eu estou utilizando é um softbox, simples, não é nem de marca, nada. Ele fica num tripé, tripé dele vai até dois metros de altura, mas eu não utilizo nessa altura. E aí o softbox com difusor, certo? Para ter essa luz mais suave, então você precisa ter um difusor. E uma lâmpada de LED comum, dessas de mercado mesmo, de 17 watts. E o posicionamento dessa luz? A luz fica a 45 graus, um pouco acima da sua cabeça. Então o softbox vai ficar inclinado para você, trazendo a luz de cima para baixo a 45 graus. Por que a 45 graus? Porque ele dá essa iluminação mais de um lado do rosto, de cima para baixo, de um lado do rosto, trazendo um pouco de sombra para o outro lado. Que no caso, quando você utiliza uma luz de preenchimento, é para retirar essa sombra que fica desse lado. Mas não é feio, né? Tu deixar a sombra. Então também dá para usar dessa forma, utilizando apenas uma luz. Tu vai colocar ela aqui, trazendo a iluminação para cá, deixando um pouco de sombra para o outro lado. Então eu vou mostrar aqui para vocês como é que está essa configuração de luz. A câmera está ali, a câmera que está me filmando, está bem aqui na minha frente, certo? E aí o softbox fica bem na minha lateral, acima da minha cabeça, num tripé. Ele fica num tripé, acima da minha cabeça, a 45 graus. Ao lado da câmera, acima da cabeça, inclinado um pouco para mim, para a luz vir de cima para baixo, preenchendo toda a lateral aqui do meu rosto. Então fica dessa maneira, 45 graus, um pouco acima da cabeça, com o softbox inclinado para você. Uma lâmpada de 17 watts aqui para o meu ambiente. Resolve super bem. Se o seu ambiente for muito escuro, aí você pode utilizar uma lâmpada um pouco mais forte, tá ok? E aqui mesmo no canal eu já falei sobre essa lâmpada de 17 watts. Tem mais uma lâmpada que eu indico lá. Se você ainda não viu, clica aqui no card, dá um confere lá, né? Dois tipos de lâmpada que você pode usar para fazer os seus vídeos. Isso seria a luz principal, né? De um ponto que você pode utilizar. Lembrando que tem esse softbox na descrição. Tem link dele se você quiser comprar, se você quiser conferir. Tem link aí na descrição. Dá um confere ali. E então essa seria a luz principal, né? Que realmente vai iluminar você, que vai iluminar o seu vídeo, né? Mas como vocês podem ver, eu tenho mais luzes ali no fundo que serve como uma luz de decoração para o cenário. Para trazer um Q a mais ali para o vídeo. Que isso eu vou trazer em um vídeo específico. Então não perde. Vou fazer um vídeo específico sobre essas luzes que eu utilizo no fundo, né? Que é para você fazer uma decoração do seu cenário, né? Do seu vídeo. Deixar ele com um Q a mais realmente, né? Trazendo um pouco mais de dinâmica, né? Deixando ele com um aspecto mais legal de ser assistido, né? E essa luz ali é bem bacana. Olha, ela vem com controle remoto. Eu posso trocar as cores dela, né? Colocar a cor que eu preferir. É bem bacana para fazer a decoração do seu cenário, né? A decoração do seu vídeo. Mas isso vai ser para o próximo vídeo. Não perca. E é isso aí, pessoal. Essa dica de hoje foi assim, rápida, né? Para você fazer uma luz, né? Um vídeo de qualidade utilizando apenas uma luz como fonte principal, né? Lembrando, posicionamento na sua lateral a 45 graus. Um pouco acima da cabeça. Com o softbox inclinado. Uma lâmpada de LED de 17 watts resolve super bem. Traz essa qualidade para o seu vídeo. Então, se você gostou da dica de hoje, já deixa o seu like. Compartilha aí com seus amigos que também precisam saber dessa dica. Se tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida a respeito disso ou tiver alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Então, deixa o like. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se. E até o próximo vídeo.